I'm a stana bro, I'm the real stana Eu não jogo meu dinheiro, aka Mr. Flama Hey que rei, God damn, hey que to de Mumbai Hey que rei, hey que rei, I'm the real stana bro I'm the real stana man Seu mira no beat É um milhão, nesse chão, sabem bem, brinco não Eu tô flam, num avião, a correr, num carrão Vrum, 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 vrum Tu a seguir o meu dream Querem ver o meu tim Só quero um oitinho Então eu vou lhe lá assim Bom pra aqui, tô a mil, para não dar Querer viajar, envolver minha alma Dinheiro na mão, se não tiver confusão Mais de um milhão, em onde tu está? Aê, eu quero mais Oh, oh 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 Sim, show time, tono corre toda hora, toda hora é hora, acelera o bar Velocidade é duzent, duzent doze e tal, sempre acelerar, quero exagerar Bomba aqui, tô a mil, para não dar, querer viajar, mover minha alma Tenho na mão, se não tiver confusão, mais de um milhão, em um tostar, eu quero mais More money, more money 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 Ah, mon money, mon money Yeah, mon money, mon money Ah, mon money, mon money Um milhão, nesse chão Sabemem, bingo não Autofla, no avião Acoura, no carão Autofla Autofla Autofla